Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso Sobre a busca da verdade O que significa buscar a verdade? 15 Atualmente, os desastres estão ficando cada vez piores. Não só as pragas continuam a se espalhar, como também a fome acomete as pessoas. Guerras irromperam em algumas regiões e há caos em muitos países no mundo. Já existe uma desunião extensa. No passado, dizia-se As chamas da guerra redemoinham, a fumaça da canhão enche o ar, o tempo fica quente, o clima vira, uma praga se espalhará e essa previsão já está se cumprindo. Uma praga está se espalhando e não diminui e os incrédulos estão vivendo um aperto terrível. Cada dia e ano são piores do que o último e eles já caíram em desastre. Todos os incrédulos querem libertar-se desse sofrimento e escapar dos dias de desastre. Todos eles esperam que o governo os resgate e liberte do desastre. Mas o governo é igual a um castelo de areia atacado pelas ondas. Impotente e incapaz de salvar a si mesmo, muito menos os outros. A qualquer hora, agora, o governo pode entrar em colapso e ser destruído. É inevitável. Todos vocês viram pelo que os incrédulos estão passando. Estão realmente sofrendo. Como a vida de vocês é no momento? Vocês não estão muito melhor do que eles? Sim. Em que sentido estão melhor? Ainda somos capazes de ler a palavra de Deus juntos e de comunicar a verdade. Ainda somos capazes de cumprir nosso dever na casa de Deus e de buscar entrada na vida. Nosso coração está em paz e livre da ansiedade. Estamos muito melhor que os incrédulos. No mínimo, as pessoas que acreditam em Deus estão melhor do que os incrédulos porque têm algo em que podem confiar. Elas acreditam na soberania de Deus, acreditam que tudo está nas mãos de Deus e acreditam nos arranjos e nas orquestrações de Deus. Por terem fé e crença verdadeira em Deus, elas podem confiar em algo real e têm um senso de segurança. As pessoas que acreditam sinceramente em Deus têm um sentimento de apoio real no coração, como também um senso de segurança, paz e alegria, não importa quão perigoso ou caótico seja o ambiente externo mais amplo. Portanto, não importa que situação experimentem, não importa como o ambiente externo mude, não importa o que aconteça, seja desastre, guerra ou praga, e, independentemente de ser um evento maior ou um problema menor. Uma pessoa que acredita sinceramente em Deus consegue se dedicar ao cumprimento de seu dever na casa de Deus, comendo e bebendo a palavra de Deus, experimentando a obra de Deus e buscando obter a verdade porque ela segue a Deus e evita as tendências seculares. Esse ponto permanece inalterado. A coisa mais importante e o objetivo mais importante que você precisa buscar em sua crença em Deus não pode mudar. E isso é buscar a verdade, desempenhar bem o dever e dar um testemunho lindo a Deus. Isso não pode mudar de forma alguma. Não importa como o mundo mude, não importa como as forças de Satanás lutem e briguem, não importa quão caóticos tornem-se esta sociedade e o mundo, os problemas essenciais, como a enganação, a corrupção, a escravidão e o controle da humanidade por Satanás permanecem inalterados. Isso significa que as várias heresias e falácias que Satanás instila nas pessoas e todos os pensamentos e palavras que resistem a Deus e contradizem as leis e os regulamentos da criação dos humanos e de todas as coisas por Deus permanecem inalterados. De um lado, essas coisas satânicas não mudaram. De outro lado, não importa como o estado e a estrutura deste mundo mudem, as heresias e falácias que Satanás plantou no fundo do coração das pessoas não foram removidas. Não é porque o mundo esteja em um estado de caos, nem porque Satanás esteja agora em mau estado e impotente para controlar o mundo, que as heresias e falácias com que Satanás engana e corrompe as pessoas tenham desaparecido do coração das pessoas. Não é esse o caso. As heresias e falácias de Satanás ainda existem no coração das pessoas e ninguém consegue dissipá-las. Desde o início da corrupção da humanidade por Satanás, aos poucos, suas heresias e falácias têm sido plantadas no fundo do coração e da mente de cada ser humano criado. Essas coisas permanecem completamente inalteradas no coração e na mente das pessoas até hoje. Mesmo após Deus ter feito muitos anos de obra e fornecido muito da verdade às pessoas, elas ainda são incapazes de identificar os vários pensamentos, opiniões e ditados que Satanás instilou nelas. Sem falar de tentarem identificar ativamente essas coisas na ausência da influência de fatores ambientais ou de removê-las do coração. Tampouco são capazes de rejeitar proativamente os vários pensamentos e afirmações que Satanás instilou nelas, nem mesmo com a provisão e orientação da palavra de Deus. Embora no início as pessoas fossem corrompidas passivamente por Satanás, ao longo do processo da corrupção da humanidade por Satanás, as pessoas começaram a viver de acordo com o caráter de Satanás e a ver as coisas de acordo com o raciocínio e as perspectivas de Satanás. Aos poucos, as pessoas começaram a cooperar da forma cada vez mais ativa com Satanás e tornaram-se cada vez mais ativas em rebelar-se contra Deus, afastando-se de Deus e abandonando-o, até que, no fim, Satanás assumiu o controle total sobre elas. Quando as ideias e opiniões malignas e ridículas de Satanás são completamente instiladas nas pessoas, elas são completamente presas por Satanás e tornam-se suas escravas ou, para ser mais exato, elas se tornam uma personificação de Satanás. Quando isso acontece, as pessoas vivem completamente o caráter de Satanás. Elas não só vivem de acordo com a filosofia e ideologia de Satanás, mas as várias noções e opiniões que Satanás instilou nelas foram incorporadas na natureza delas. Para ser mais exato, as pessoas não só vivem a imagem de Satanás, mas vivem como Satanás, como o diabo. Quando isso acontece, as pessoas deixam de ser corrompidas, influenciadas, enganadas ou controladas passivamente por Satanás. Ao contrário, elas ficam totalmente do lado de Satanás em oposição a Deus. Quando as pessoas são corrompidas a esse ponto, você poderia dizer que elas se tornaram a válvula de escape para Satanás e uma personificação sua. Para que Deus possa salvar um ser criado, que é uma válvula de escape e uma personificação de Satanás, além de prover a verdade e revelar os vários caracteres e ações corruptos das pessoas que se rebelam contra Deus, é mais importante desvelar e dissecar os pensamentos, as perspectivas e as afirmações que as pessoas abrigam no coração e que são iguais aos de Satanás. As pessoas e Satanás compartilham os mesmos pensamentos, perspectivas e afirmações. Satanás vive de acordo com essas coisas e, porque as pessoas foram profundamente corrompidas por Satanás, elas vivem igual e naturalmente de acordo com essas coisas. É exatamente porque as pessoas vivem de acordo com essas coisas e são influenciadas, convencidas e controladas por essas perspectivas que, mesmo após entenderem uma parte da verdade e saberem que Deus é o Criador, elas não conseguem se curvar diante dele com base em sua crença em Deus, nem se submeter completamente a ele, nem o conseguem adorar com um coração honesto. A razão pela qual as pessoas não conseguem adorar a Deus com um coração honesto é que, no fundo do coração e da mente, elas ainda são possuídas e controladas pelas várias ideias e perspectivas de Satanás. Essa é a razão pela qual as pessoas, uma vez que aceitem a obra de Deus e sejam conquistadas, embora sejam capazes de aceitar a palavra de Deus como vida, continuam incapazes de desistir completamente das várias heresias e falácias de Satanás. Elas ainda não conseguem se libertar completamente da influência das trevas e tornar-se verdadeiramente obedientes a Deus nem o adorar. Portanto, para que Deus possa salvar a humanidade. De um lado, ele precisa expressar a verdade para julgar e purificar os caracteres corruptos das pessoas, fazer com que as pessoas entendam a verdade e conheçam e obedeçam a Deus, ensinar às pessoas como é que elas devem se conduzir e como devem trilhar a senda correta e dizer às pessoas de que maneira elas devem praticar a verdade. como podem desempenhar bem o dever e como podem entrar nas verdades e realidades. Do outro, ele precisa expor as ideias e opiniões de Satanás. Ele precisa expor e dissecar as várias heresias e falácias com as quais Satanás corrompe as pessoas para que as pessoas consigam identificá-las. então, as pessoas podem remover essas coisas do seu coração, ser purificadas e alcançar salvação. Desse jeito, as pessoas entenderão o que é a verdade e elas também serão capazes de identificar o caráter e a natureza de Satanás e suas heresias e falácias. Quando as pessoas reconhecerem que Deus é o Criador e tiverem a fé para seguir a Deus, elas serão capazes de ver a feiura de Satanás no fundo do coração e realmente rejeitar Satanás. Então, o coração dessas pessoas pode retornar completamente a Deus. No mínimo, quando o coração de uma pessoa começa a retornar a Deus mas ainda não retornou completamente, isto é, quando o seu coração ainda não é possuído pela verdade e ainda não foi obtido por Deus, ao longo da sua vida, ela usará a palavra de Deus para identificar, dissecar e perceber todas as afirmações que Satanás instila nas pessoas e no fim abandonará Satanás. desse jeito, o lugar de Satanás no coração das pessoas ficará cada vez menor até ser totalmente erradicado. Ele será substituído pela palavra de Deus, pelos ensinamentos que Deus dá às pessoas, pelas verdades, princípios que Deus providencia, etc. Aos poucos, essa vida da positividade e verdade se enraizará nas pessoas e ocupará um lugar prioritário em seu coração e, como resultado, Deus terá domínio sobre o coração das pessoas. Isto é, quando há as várias ideias, opiniões, heresias e falácias com as quais Satanás corrompe as pessoas, forem identificadas e percebidas, de modo que as pessoas as desprezem e abandonem, aos poucos, a verdade ocupará o coração delas. Aos poucos, ela se tornará a vida das pessoas e elas obedecerão e seguirão a Deus ativamente. Não importa como Deus opere e lidere, as pessoas serão capazes de aceitar ativamente a verdade e a palavra de Deus e de se submeter à obra de Deus. Além do mais, por meio dessa experiência, elas se esforçarão ativamente pela verdade e ganharão um entendimento da verdade. É assim que as pessoas desenvolvem fé verdadeira em Deus e, na medida em que a verdade se torna cada vez mais clara para elas, sua fé crescerá cada vez mais. Quando as pessoas têm fé verdadeira em Deus, isso também gera nelas um temor de Deus. Quando as pessoas temem a Deus, elas têm um desejo de ganhar Deus no fundo do seu coração e se submetem de bom grado a seu domínio. Elas se submetem aos arranjos e orquestrações de Deus e aos planos que Deus tem para seu destino. Elas se submetem a cada dia e a todas as circunstâncias especiais que Deus estabelece para elas. quando as pessoas tiverem esse tipo de disposição e sede, elas também aceitarão e submeter-se-ão ativamente às exigências que Deus lhes faz. Quando os resultados disso se tornarem cada vez mais claros nas pessoas e cada vez mais reais, as afirmações, a ideologia e as perspetivas de Satanás perderão seu efeito sobre o coração das pessoas. Em outras palavras, as afirmações, a ideologia e as perspetivas de Satanás terão cada vez menos controle e influência sobre as pessoas. Depois de um período de dificuldade e após um período de cooperação ativa e determinação das pessoas de se submeter a Deus, elas serão capazes de libertar-se da escravidão e do controle de Satanás. Quando elas alcançarem esse ponto, as pessoas terão escapado do poder de Satanás. Elas abandonarão completamente as afirmações, o raciocínio e as perspetivas que Satanás usou para enganá-las e sua fé em Deus aumentará cada vez mais. É claro, esse efeito depende da palavra e da obra de Deus e, o que é ainda mais importante, da busca e da cooperação das pessoas. se uma pessoa ouvir muito da verdade e dos sermões, mas ainda assim não tiver nenhuma percepção das ideias e perspetivas de Satanás e não desprezar essas coisas, e se a pessoa não quiser identificar, perceber nem abandonar ativamente essas coisas satânicas e, em vez disso, assumir uma abordagem passiva ou as ignorar, então as várias ideias e opiniões de Satanás continuarão profundamente enraizadas nela. Em seu dia a dia e durante a senda de toda a sua vida, ela ainda será involuntariamente influenciada e controlada pelos vários pensamentos e perspectivas de Satanás e suas opiniões sobre as pessoas e as coisas e seu comportamento e suas ações ainda terão sua origem em Satanás. Se tudo isso se origina em Satanás, então sua crença em Deus só é um reconhecimento da existência de Deus e não fé verdadeira, e você nunca reconhecerá verdadeiramente a identidade e a essência de Deus. É claro, seu coração não se voltará para Deus voluntariamente e você não será capaz de devolver seu coração a Deus. Pode-se dizer que você não é capaz de um mínimo de devoção verdadeira ao dever e às obrigações que Deus lhe deu e que você não consegue temer a Deus de verdade, muito menos ser realmente obediente a Ele. Qual será o resultado óbvio se você falhar em realizar essas coisas? Você não será salvo. É isso que acontecerá? É isso que acontecerá. É evidente que os pensamentos, opiniões e noções com os quais Satanás corrompe as pessoas e que Ele planta no fundo do coração delas são coisas que impedem as pessoas de ouvir a voz de Deus, de acreditar na palavra de Deus, de aceitar as coisas positivas e certamente de aceitar a verdade e de entrar nela. Essas coisas são superficialmente diferentes dos caracteres corruptos dos seres humanos. No entanto, a essência dessas coisas é parte da natureza de Satanás e elas são coisas com as quais Satanás corrompe os seres humanos. Visto de fora, existe uma distinção clara entre as ações malignas de Satanás que corrompem a humanidade e o fingimento de Satanás de fazer o bem. Uma distinção que, para as pessoas comuns, é difícil de discernir. No entanto, as consequências de Satanás enganar e corromper as pessoas são extremamente aparentes. É um fato claro que isso levou toda a sociedade dominante a negar, a resistir e até a opor-se a Deus. O caráter satânico dentro das pessoas é inteiramente o resultado do fato de Satanás as ter enganado e corrompido. Além do mais, as várias heresias, falácias, filosofias e leis satânicas às quais as pessoas se agarram, assim como sua perspectiva sobre a vida e valores, são manifestações concretas de terem sido enganadas e corrompidas por Satanás. Em outras palavras, depois de enganar as pessoas e levá-las a abandonar e negar a Deus, Satanás instila nelas completamente todos os tipos de pensamentos, opiniões, heresias e falácias satânicos. Além do mais, Satanás espalha abertamente muita propaganda incluindo todos os tipos de noções, opiniões e afirmações que instruem e provocam as pessoas a como lidar com todas as coisas e leva-as a aceitar tudo isso no coração. Como resultado, vários caracteres corruptos satânicos são cultivados nelas. Esse é o método que Satanás usa para corromper as pessoas. Isto é, quando existe um vazio no fundo da alma das pessoas, quando elas não pensam direito e quando são um recipiente vazio, as várias afirmações de Satanás entram em seu coração e passam a residir nele. Por exemplo, quando as afirmações tais como nunca houve um salvador, os céus e a terra e todas as coisas são criados pela natureza. Eu levaria um tiro por um amigo. Uma mulher deve ser virtuosa, bondosa, gentil e ética. Os homens deveriam ser másculos, etc. São criadas. As pessoas são inconscientemente influenciadas por elas. sem nenhuma percepção dessas forças malignas, heresias e falácias e sem nenhuma capacidade de identificá-las ou nenhum poder de resistir a elas. As pessoas aceitam todos os tipos de ideias e opiniões de Satanás. O processo por meio do qual as pessoas aceitam essas ideias e opiniões satânicas é exatamente o processo por meio do qual as pessoas são enganadas, provocadas e corrompidas. Por exemplo, se você for uma mulher que não conhecer a maneira correta em que uma mulher deveria viver e que coisas ela deveria estar fazendo, então Satanás apresentará suas heresias e falácias tais como uma mulher deve ser virtuosa, bondosa, gentil e ética, ficar em casa e não sair, virtude numa mulher é ser inábil, etc. Você acha que esses ditados soam muito sagazes e bons, por isso você os aceita. Quando essas heresias e falácias circularem na sociedade e na terra, você, como mulher, as assumirá inconscientemente e exigirá rigidamente de si mesma que você viva à altura desses ditados. Em primeiro lugar, você se comparará com eles, acreditando que, já que você é mulher, você deve ser virtuosa, bondosa, gentil e ética, ficar em casa, ser uma mulher inábil de virtude, etc. Ao longo desse processo, aos poucos, você será provocada, doutrinada e influenciada por essas afirmações, ideias e opiniões que circulam na sociedade e, finalmente, alcançará o ponto em que as assimilará. Para ser mais específico, depois de ser enganada pelas ideias e opiniões de Satanás, você será amarrada e controlada por elas e, então, no fundo do coração, inconscientemente fará exigências a si mesma e verá os outros de acordo com elas. Portanto, em seu dia a dia, essas ideias e afirmações formarão pensamentos e opiniões no fundo do coração e, então, você os adotará como critérios e base para sua conduta e seu comportamento. É assim que, aos poucos, as várias ideias e opiniões de Satanás se tornam prática comum na sociedade e no público em geral. Na medida em que essa prática se torna cada vez mais predominante na sociedade e a população a qual isso provoca e assimila se torna cada vez maior, ela se torna um tipo de força. Quando essa força é criada, a humanidade é presa e controlada totalmente por essas ideias e opiniões ou, em outras palavras, é possuída por elas. Para ser mais exato, as pessoas foram levadas cativas por Satanás. Por exemplo, no mundo de Satanás, os homens deveriam ser másculos, durões e ambiciosos. Os homens deveriam ter ambições de longo alcance, sonhos e um espírito indomável. Os homens deveriam se desenvolver, construir a família, governar o país e trazer paz ao mundo. Os homens deveriam aprender a exercer o poder, a assumir o controle da situação e dominar o mundo. Os homens não derramam lágrimas facilmente, etc. Cada homem é sujeito a essas exigências, ideias e opiniões desde o começo. Tanto os homens como as mulheres são restritos e amarrados pelas várias afirmações da cultura tradicional. Se os homens não souberem como um homem deve agir, nem como se estabelecer em sua comunidade, sociedade ou país, inconscientemente eles aceitarão essas ideias e opiniões quando as ouvirem. Aos poucos, eles se acostumarão com elas até as tomarem como critérios e base para fazer exigências rígidas a si mesmos. Além disso, eles colocarão essas ideias e opiniões em prática, experimentarão ser uma pessoa desse tipo na realidade e então servirão de exemplo trabalhando em prol desses objetivos. os homens. Por exemplo, os homens devem ter ambições vastas, fazer coisas grandes e ter uma carreira grande. Eles não deveriam ter relacionamentos amorosos nem fazer do sustento de seus pais ou da criação dos filhos uma responsabilidade ou objetivo vitalício. ao contrário, eles devem ampliar seu horizonte, seguir suas aspirações, aprender a assumir o controle sobre a situação e até tomar poder para controlar a humanidade e as mulheres. As pessoas aceitaram esses pensamentos e opiniões, elas têm praticado e vivido de acordo com eles em sua vida e têm buscado os objetivos que eles envolvem. Além do mais, quando esses pensamentos e opiniões tiverem-se formado e se enraizado no fundo do coração das pessoas, elas verão a humanidade, a sociedade e o mundo inteiro através deles. Quando eles se enraizarem no coração de um homem tão profundamente que não puderem ser arrancados, ele verá as pessoas e as coisas, irá-se comportar e agir de acordo com pensamentos e opiniões como os homens deveriam ser másculos e durões, etc. Essa é a origem e a causa principal da visão do mundo dos homens e da sua opinião sobre a vida. Quando os homens veem as pessoas e as coisas, comportam-se e agem de acordo com os pensamentos e as opiniões instilados nelas por Satanás, esses pensamentos e opiniões se espalham imperceptivamente entre as pessoas e na sociedade, gradualmente penetrando profundamente o coração de cada pessoa, não só dos homens, mas também das mulheres. Quando essas coisas penetram profundamente o coração de cada pessoa e foram instiladas no coração de criancinhas que acabaram de aprender a falar, esses pensamentos e opiniões se tornaram uma prática comum na comunidade e na sociedade. Essa prática se espalhará cada vez mais rápido e irá-se difundir cada vez mais até todos a conhecerem e até ela ser totalmente reconhecida e aceita por eles. Quando as coisas tiverem progredido até esse estágio, os sociólogos, os políticos e chefes de Estado ou, mais precisamente, os reis diabos que seguem Satanás irão além para solidificar o status que esses pensamentos e opiniões ocupam na humanidade. eles registrarão essas coisas por escrito e espalharão e promoverão ampla e sistematicamente essas afirmações, usando todos os tipos de evidências circunstanciais, condições favoráveis, pessoas, eventos e coisas para que essas afirmações se propaguem entre a humanidade e formem um clima social e um código moral fixo na sociedade. Com esse código moral, eles controlarão e amarrarão as pessoas, momento em que Satanás terá alcançado seu objetivo. Quando Satanás tiver alcançado esse objetivo, toda a humanidade, incluindo os homens e as mulheres, terá sido enganada, corrompida e possuída por essas ideias e opiniões. corrompida e possuída pelos pensamentos e opiniões de Satanás? Em sua opinião, por que Satanás está apresentando essas ideias, afirmações, heresias e falácias? É apenas para corromper a humanidade? É apenas para roubar as pessoas? Quem é o alvo de tudo isso? Deus. Correto. Vocês precisam ter clareza sobre isso. Em todas as coisas malignas que Satanás faz e, especificamente, em todas as coisas que Satanás faz para enganar, perturbar, controlar e corromper a humanidade, as pessoas só são objetos e ferramentas a seu serviço. São apenas recipientes que Satanás usa para exercer todas as suas capacidades e habilidades. todas as coisas que Satanás faz se voltam contra Deus e não contra as pessoas. Ele quer se opor a Deus e as pessoas são apenas recipientes ou ferramentas que ele usa para fazer isso. Por que, então, Satanás quer lutar contra Deus? Por que ele quer corromper a humanidade desse jeito? É porque Deus criou a humanidade e quer salvá-la. Por que Satanás não corrompe os animais, as plantas ou os alienígenas? Por que Deus não está tentando salvar os animais, as plantas nem os alienígenas, nem qualquer criatura senão os humanos? Deus está tentando salvar os humanos que ele criou nesta terra. Ele está tentando ganhar esse grupo de humanos na terra. Que tipo de humanos? Um grupo de humanos que seguem a Deus e são fiéis até a morte, que são de um só coração e de uma somente com Deus, e que temem a Deus e evitam o mal. Essas são as pessoas que Deus quer ganhar. Antes de Deus fazer sua obra para salvar e ganhar essas pessoas, Satanás tenta se meter primeiro e corrompê-las. Satanás diz, Deus, Tu queres salvar a humanidade? Então, eu a corromperei primeiro. Quando as pessoas forem corrompidas a ponto de ser completamente demoníacas em vez de humanas, Tu não serás capaz de salvá-las. Tu não serás bem-sucedido e falharás no fim. Esse é o objetivo de Satanás. Voltemos para a pergunta que fiz mais cedo. Quando Satanás corrompe o caráter humano e também apresenta várias heresias e falácias e todos os tipos de ideias e opiniões para enganar, paralisar e controlar a mente e o coração humanos, qual é seu propósito? Vocês não conseguem responder a isso. Vocês não entendem. Satanás não está avisando pessoas quando faz tudo isso, embora sejam as pessoas que ele corrompa e controla. Ao contrário, tudo está voltado contra Deus. Qual é o objetivo ou resultado último da corrupção das pessoas por Satanás? É colocar as pessoas em oposição a Deus. Quando as pessoas se transformarem na antítese completa de Deus e em seu inimigo, Satanás acreditará que a sua trama e seus cálculos egoístas terão triunfado e que ele será adorado e seguido pelas pessoas na Terra. Portanto, quando os vários pensamentos, afirmações, heresias e falácias de Satanás estiverem profundamente enraizados no coração das pessoas, elas deixarão de acreditar que Deus existe e de aceitar seus arranjos e orquestrações e sua soberania. As pessoas negarão completamente a Deus e irão traí-lo. Satanás acha que basta corromper as pessoas a ponto de conseguirem negar a Deus. Por quê? Porque a essa altura, as pessoas que Deus quer salvar terão sido completamente levadas em cativeiro e possuídas por Satanás e terão se tornado a antítese completa e total de Deus. Esse é o propósito de Satanás. é verdade que vocês nunca refletiram sobre isso antes? Vocês não entendem. As pessoas pensam. Satanás corrompe as pessoas para nos capturar, nos prender, nos prejudicar, para nos matar, nos mandar para o inferno e nos privar da salvação de Deus e da senda correta na vida. Satanás nos faz sofrer. isso é uma parte, mas é apenas um efeito objetivo causado por tudo que Satanás faz e não é, na verdade, o objetivo subjacente. Vocês entendem agora qual é o objetivo subjacente? Digo-me, porque Satanás engana, controla e prende a mente das pessoas. Tudo o que Satanás faz visa a Deus e o objetivo subjacente é voltar todas as pessoas contra Deus. Que mais? Já que Deus quer salvar a humanidade, Satanás quer corrompê-la e voltá-la contra Deus para que ela seja incapaz de receber a salvação de Deus. Satanás quer destruir o plano de gerenciamento de Deus para salvar a humanidade. Satanás instila nas pessoas todos os tipos de heresias e falácias e quando essas ideias e opiniões, heresias e falácias equivocadas, estão profundamente enraizadas no coração das pessoas, elas controlam e prendem sua mente. Isso gera uma situação específica. Que tipo da situação? Uma situação em que a antítese de Deus é formada completamente, em que a humanidade se tornou uma força totalmente hostil a Deus e Satanás está feliz. Esse é o objetivo que Satanás está tentando alcançar. Qual é o propósito de Satanás ao fazer tudo isso? Resumam isso em uma sentença. Satanás instila nas pessoas todos os tipos de heresias e falácias e quando essas ideias e opiniões, heresias e falácias equivocadas, estão profundamente enraizadas no coração das pessoas. Uma situação é criada em que a antítese de Deus se forma completamente e os humanos se tornam pessoas que resistem a Deus. Eles se tornarão inimigos de Deus e Satanás alcançou o seu objetivo. Essa é a resposta. Ela não é simples? Esses são o objetivo e o resultado que Satanás quer alcançar ao corromper a humanidade. Vocês acham que Deus sabe das coisas que Satanás faz para corromper a humanidade? Sim. Por que então Deus permite que Satanás faça isso? Usem o que vocês entendem sobre a verdade para explicar isso. Não existe um ditado sobre isso? A sabedoria de Deus é exercida com base nas trapaças de Satanás. Isso é um exemplo do ditado se realizar, não é? Além disso, a frase Satanás é o contraste e o objeto de serviço na obra de Deus também se aplica aqui? Ambas as afirmações são relevantes e podem ser usadas para explicar a pergunta acima. isso não é correto? É assim que é. Se alguém levantasse essa pergunta, como vocês a explicariam a ele? Se vocês só disserem vagamente, a sabedoria de Deus é exercida com base nas trapaças de Satanás. Ela ficará confusa e não entenderá. Vocês sabem explicá-lo em maior detalhe? É fácil explicar, não é? Deus permite que Satanás faça essas coisas que corrompem a humanidade não porque Deus é incapaz de impedi-las ou de dar atenção a elas, mas por uma razão. A razão é que a sabedoria de Deus é exercida com base nas trapaças de Satanás, como eu disse anteriormente. Isso não é apenas uma afirmação ou teoria, mas uma verdade indisputável que pode ser verificada pelo fato de que Deus pode salvar o homem após Satanás o corromper. Qual é o propósito de Satanás ao corromper os caracteres humanos e instilar nas pessoas todos os tipos de heresias e falácias para controlar e aprisionar sua mente? O objetivo último é oprimir a obra de Deus e fazer com que seu plano de gerenciamento desapareça em pleno ar? É essa a trapaça de Satanás. Essa é a trapaça de Satanás. O que Deus pensa quando Satanás aplica tais truques? O que Deus faz? O que ele tem em mente? Como sua sabedoria se manifesta em tudo isso? Deus usa as trapaças de Satanás. Satanás tem um truque. Ele diz Eu provoco e corrompo as pessoas até elas serem iguais a mim. Elas se tornam pequenos satanasas que compartilham meus pensamentos e opiniões, veem as pessoas e as coisas, se comportam e agem de acordo com o meu ponto de vista satânico e se opõem a Deus. Quero pegar todas as pessoas que Deus criou e fazer com que elas pertençam a mim, Satanás, para que a obra de Deus nas pessoas seja fútil e em vão. Certamente, isso fará com que o plano de gerenciamento de Deus desapareça em pleno ar. É esse o truque de Satanás. Então, o que Deus pensa? E o que Ele faz? Deus diz, Satanás, você espalha heresias e falácias para perturbar e enganar as pessoas e faz muitas coisas para perturbar e destruir a obra de Deus. Isso só instilará algumas heresias e falácias nas pessoas de modo que viverão segundo elas e se oporão a Deus. Então, basearei minhas palavras e minha obra na corrupção da humanidade. Exporei as heresias e falácias que você usa para corromper a humanidade. Julgarei os vários caracteres corruptos das pessoas e permitirei que elas identifiquem os vários pensamentos e afirmações que você instilou nelas. Dessa forma, as pessoas não só entenderão a verdade e a Deus, mas também serão capazes de detectar os vários pensamentos, afirmações e opiniões de Satanás e perceberão o caráter, a essência e os vários feitos malignos de Satanás. Usando um entendimento da verdade como seu fundamento, as pessoas serão capazes de identificar e rejeitar Satanás de forma mais precisa e com força maior. Do lado negativo, as pessoas não serão mais iludidas por Satanás nem levadas em cativeiro e engolidos por ele uma segunda vez. Do lado positivo, elas serão mais capazes de acreditar e de confirmar a existência de Deus e sua identidade e o fato de que ela governa soberano sobre todas as criaturas e coisas. Depois de serem alcançadas essas duas coisas, as pessoas revivenciarão e obedecerão verdadeiramente a Deus. Deus ganhará seu coração ou, para ser mais preciso, Deus as ganhará. Quando as pessoas alcançarem esse estágio, elas não serão mais iludidas nem usadas por Satanás. Ao contrário, elas serão capazes de detectar Satanás totalmente, perceber quem ele é e rejeitá-lo do fundo do coração. Elas confessarão que são criações de Deus, aceitarão de bom grado a soberania e as orquestrações do Criador e assim terão retornado completamente a Deus. Esses são o arranjo e o plano específicos de Deus. É claro, também pode-se dizer que esses são o pensamento e a ideia que Deus tem no fundo do coração. É assim que Deus pensa, que suas ideias funcionam e que ele o orquestrou. Enquanto Satanás tem enganado e corrompido as pessoas, metodicamente, Deus tem arranjado todas as criaturas e coisas, avançando seu plano e seu gerenciamento passo a passo, da forma organizada e contínua até agora. A humanidade foi completamente corrompida e tomada por Satanás. No entanto, é um fato indisputável que, quando esta humanidade, que foi saturada e preenchida com todos os tipos de venenos de Satanás, é chamada por Deus e ouve sua voz, ela ainda pode vir para diante de Deus, aceitar seu chamado e se dispor a receber seu julgamento e castigo. Mesmo que Deus condene e amaldiçoe uma humanidade desse tipo por ser da laia de Satanás e seu inimigo, ela jamais o abandonará. Embora a mente e as opiniões das pessoas estejam cheias de coisas que foram instiladas nelas por Satanás, levando-as a ver as pessoas e as coisas, a comportar-se e a agir de um jeito que ainda é profundamente influenciado e controlado pelos pensamentos e opiniões de Satanás, seu coração está se voltando para Deus de modo cada vez mais genuíno e urgente. Isso não é um fato indisputável? Além disso, no futuro próximo, depois de Deus expor todos os feitos malignos de Satanás, esta humanidade, que foi profundamente corrompida por Satanás, será capaz de renunciar completamente a Satanás e dizer não a ele e voltar o coração para Deus. Todos estarão dispostos a seguir a Deus resolutamente de acordo com sua soberania, seus arranjos e suas orquestrações. Essa é a direção que a conclusão bem-sucedida da grande obra de Deus segue, não é? Especialmente após comunicar o que significa buscar a verdade, mais pessoas terão a determinação de ver as pessoas e as coisas, de comportar-se e de agir de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como seu critério. Não importa se a determinação das pessoas for forte ou fraca, se elas entraram em sua realidade ou não, seja como for, o fato de que tal humanidade, que foi profundamente corrompida por Satanás, tem o desejo e a determinação de renunciar a ele e de ver as pessoas e as coisas, de comportar-se e de agir de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como seu critério e não de acordo com as várias ideias que Satanás instilou nela, é, por si só, um sinal de que Deus já venceu. Assim, Satanás já foi humilhado, não foi? Portanto, a afirmação de que a sabedoria de Deus é exercida com base nas trapaças de Satanás não é apenas palavras vazias, mas um fato prático, objetivo e indisputável. Todo o mal que Satanás está cometendo alcançou o ponto em que ele está enganando e controlando a humanidade. ele acredita que ele perturbou e destruiu a obra de Deus e que é impossível que Deus dê continuação a seu plano de gerenciamento. Portanto, Satanás acredita que a venceu. No entanto, Satanás não pode diminuir o ritmo do plano de gerenciamento de Deus para salvar a humanidade, por mais ousado que ele se torne. Tampouco pode frustrar o grande sucesso do plano de gerenciamento de Deus e sua vitória sobre Satanás. Agora, a obra de Deus se expandiu por todo o universo e a palavra de Deus se espalhou por milhões de laras. Essa é a evidência do grande sucesso de Deus. Se alguém lhes perguntar de novo por que Satanás engana, controla e aprisiona a mente das pessoas? Por que Deus permite que Satanás faça isso? Vocês serão capazes de responder a essas perguntas? Mesmo que não consigam explicá-lo completamente, no mínimo, vocês podem compartilhar algo de seu entendimento? Por que Satanás está fazendo tudo isso? Qual é o significado de Deus permitir que ele faça tudo isso? Vocês deveriam refletir sobre essas coisas e deveria existir uma resposta exata em seu coração. Deus tem operado para salvar a humanidade por seis mil anos. Algumas pessoas não entendem isso e dizem Deus tem operado por seis mil anos? Isso não é tempo demais. Não importa quanto tempo leve a obra de Deus, todas as suas ações são de suma importância. Não é só a duração da sua obra que é significante. Os resultados finais que a sua obra alcança são ainda mais significantes. Não fosse o fato de que Deus ter operado por seis mil anos para salvar a humanidade, o entorpecimento e a imbecilidade impediriam a humanidade de conhecer a Deus ou de ser plenamente salva por Ele. As pessoas seriam capazes de identificar os anticristos e de reconhecer a natureza e essência deles, se elas só tivessem experimentado uma ou duas vezes a enganação e perturbação causadas pelos anticristos? Três ou cinco vezes bastariam? Temo que não. As pessoas precisam experimentar isso muitas vezes até enxergarem totalmente a natureza e a essência dos anticristos. Só então elas poderão realmente identificar e renunciar completamente aos anticristos. Em especial, se as pessoas forem expostas à opressão louca e à perseguição cruel do grande dragão vermelho por um período curto demais, elas não a experimentarão profundamente e logo o esquecerão. Como resultado, elas não odiarão e rejeitarão verdadeiramente o grande dragão vermelho. A perseguição cruel de Satanás precisa ser gravada no coração das pessoas como uma marca para que elas possam odiá-lo no fundo do coração e ver claramente seu rosto verdadeiro. Se uma pessoa só for rapidamente perseguida uma ou duas vezes, ela terá dificuldade de odiar Satanás e de renunciar a ele. Tendo a oportunidade, ela ainda falará bem da Satanás e cantará seus louvores. Uma pessoa precisa ser entregue a Satanás muitas vezes para que ela sofra sua tortura e crueldade antes de poder ver claramente a maldade, a feiura, a vileza e o descaramento de Satanás e abandoná-lo completamente. Essas coisas precisam ser experimentadas absolutamente por muito tempo. Na produção de aço, por exemplo, o aço de qualidade não pode ser produzido deixando-o no fogo por pouco tempo. O aço precisa ser temperado completamente para se obter os melhores resultados. Ou seja, cada estágio da obra de Deus exige muito tempo. Cada estágio exige um longo período. Isso precisa ser feito desse jeito. Se não for, será impossível obter um bom resultado. haverá diferentes graus de mudança no fundo do coração humano e no caráter corrupto da humanidade devido à influência das circunstâncias mais amplas de cada era. E cada uma dessas mudanças estará relacionada à obra que Deus quer fazer nas pessoas durante cada estágio. A razão pela qual Deus encarnou de novo nos últimos dias para fazer obra em tamanha escala e falar tanto é que nesta última fase o caráter os pensamentos e as opiniões corruptos da humanidade e o ambiente e o pano de fundo mais amplo da sociedade se inserem no pano de fundo da obra que Deus quer fazer nos últimos dias. As tendências os costumes os padrões ou as situações na sociedade a situação política ou até o poder político de nações satânicas todos são fatores do ambiente mais amplo. No momento em que esses fatores estão no segundo plano a paisagem interna e o caráter corrupto das pessoas isto é o estado interno de toda a humanidade é exatamente do que Deus precisa para sua obra este é o momento mais apropriado para Deus apresentar seu julgamento e castigo para revelar sua majestade sua justiça sua misericórdia e sua amabilidade quando todos esses fatores estiverem maduros e completamente prontos Deus começará sua obra essa é obra que Deus quer realizar sob a influência do pano de fundo mais amplo basta vocês entenderem isso algumas pessoas de calibre bom entenderão enquanto outros que não são experientes talvez não entendam em especial aqueles que não conseguem entender a situação política nem a essência das tendências na sociedade e que não são maduros o suficiente em seu pensamento só se satisfazem com experiências espirituais pequenas e com testemunhos menores e podem não entender muito do pano de fundo político e social mais amplo envolvido na obra de Deus não importa quão bem vocês consigam entender essas coisas elas se tornarão claras na medida em que vocês experimentarem mais delas porque elas envolvem o plano de gerenciamento de Deus e a obra de Deus que é uma visão grande não conversaremos mais sobre esse tópico porque vocês não estão prontos para se aprofundarem mais de Deus Legenda Adriana Zanotto